E a presidenta Dilma Rousseff participou agora há pouco da terceira Conferência Nacional da Juventude. A repórter Luana Karen acompanhou e tem mais informações. Olá Luana, boa noite. Boa noite Carandina. A presidenta que estava acompanhada de seis ministros de Estado destacou a importância da juventude para se ter um Brasil mais justo e desenvolvido. A presidenta afirmou, abre aspas, não mudaremos o Brasil se permitirmos que nossa democracia seja golpeada, agredida ou desrespeitada. Para mudar o Brasil temos de garantir o respeito ao voto popular direto e respeitar o resultado das eleições, fecha aspas. A presidenta disse que está em curso no país uma batalha para derrubar ilegitimamente o seu mandato e que usando todos os instrumentos que o Estado Democrático de Direito lhe faculta, ela vai lutar para que isso não aconteça. A presidenta chamou de golpe as tentativas de interromper o mandato popular conquistado legitimamente nas urnas, sem razão consistente. Afirmou alegarem que o motivo seria o modo como o governo geriu o orçamento federal, mas ressaltou que nunca houve desvio onde opositores apontam problemas, não houve irregularidades. Dilma disse ainda que vai lutar pelo mandato porque só assim o projeto de nação que defende terá continuidade. Por fim, a presidenta anunciou, Carandina, a criação de um módulo no Disque 100 para receber denúncias de violações dos direitos humanos. Até sábado, cerca de 2 mil jovens do Distrito Federal e de todos os estados estarão reunidos aqui na Conferência Nacional da Juventude para discutir políticas públicas e medidas que sejam postas em práticas pelos governos federal, estadual e municipal. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Luana, pelas informações. Obrigado, Luana, pelas informações.